Vender, privatizar, transformar o SUS num sistema focalizado para atendimentos de pessoas pobres, diminuir os serviços públicos em prol da rede complementar privada, tem sido política defendida por muitos e também por alguns organismos internacionais. Até que em 2019, nessa sociedade de espetáculo e do mercado como um Deus, um vírus invisível a olho nu deita por terra muitas crenças econômicas. A tecnologia como substituta do ser humano e passa a dar visibilidade ao invisível. Entre eles, ao SUS brasileiro, o patinho feio, o sofrido sistema de saúde, um sistema universal que valoriza a vida, tão mal falada na mídia. Negado pelos economistas que rezam a cartilha da austeridade fiscal e da privatização do Estado. Agora, as mídias começam a elevar o SUS à sua verdadeira categoria, a que salva vidas, que atende 210 milhões de pessoas, que realizou 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais em 2018, que está presente com todas as suas dificuldades no atendimento da doença do novo coronavírus. Orientando e passando segurança sanitária. Assim, de repente, o patinho feio passou a ser visto com outros olhos, porque a sociedade está a dele depender. Mas não basta olhar para o SUS nesse momento de pandemia. É preciso olhar o seu futuro. E para isso, deve-se retroceder 32 anos das suas lutas. De suas arguras, dos gestores públicos, que até o dia de hoje passam o ano a enfrentar a falta de leitos hospitalares. Ante a sua diminuição em mais de 30% entre 2009 e 2018. As cirurgias não realizadas em tempo oportuno. A dengue, epidêmica e edêmica. Pessoas com câncer aguardando exames e quimioterapia. Isso faz com que os municípios elevem cada vez mais a sua participação no financiamento. Mesmo assim, diante de tantos reversos, o SUS heroicamente fez e faz milagres com seus parcos recursos. Chegou o momento de o SUS deixar de ser o patinho feio para de fato e de direito ser valorizado pelo bem que ele protege, a vida humana. E de enfrentar um estado de coisas inconstitucionais que há na saúde, desde o seu nascimento. Que aumentam na mesma proporção que aumentam as necessidades de saúde das pessoas. Como se pode ver, pela sua intensa judicialização, sem que as suas causas sejam enfrentadas. Se o artigo 55 da ADCT tivesse sido cumprido, o valor dos recursos da União aplicados em saúde seriam de R$ 275,5 bilhões e não de R$ 122,3 bilhões. Se não houvesse a DRU, as perdas de 1990 e as de 1993, as da URV, quando se converteu o orçamento federal da saúde em real, as da CPMF e agora, mais do que nunca, as da EC95. Na pós-pandemia, como diz Tatiana dos Prazeres, o maior ativo do Estado será a sua capacidade de ação. E ela deve se voltar para o SUS, definitivamente. Além de para outros setores que escancaram a sua indecência. Como a falta de saneamento, a informalidade das relações de trabalho, a pobreza, o subemprego. É preciso pensar e fazer diferente. Não há mais espaço para o desdém com o SUS e demais políticas públicas sociais. É preciso despertar para a natureza de CISI no SUS e para o sentimento de pertencimento da população, necessário para o exercício de sua preciosa vigilância social. Sem o SUS, a pandemia do Covid-19 seria um genocídio sanitário. Ainda não há mais espaço para o SUS e o SUS. Ainda não há mais espaço para o SUS. Ainda não há mais espaço para o SUS. Ainda não há mais espaço para o SUS. Obrigado.